A Igreja Adventista é uma seita? É uma seita! Por quê? Porque eles seguem a Bíblia? Eles seguem uma mulher chamada L. White e seus escritos! Se vamos considerar a Igreja Adventista uma seita pelo fato de ter L. White dentro do Adventismo como profeta, então vamos ter que considerar também como seita todas as igrejas que seguem uma linha continuista e dizem ter profetas dentro da sua denominação. Exemplo, vamos considerar a Igreja Assembleia de Deus, mãe das igrejas pentecostais, uma seita por propagar o ensino de William Seymann sobre o batismo com o Espírito Santo com evidência no falar em línguas estranhas, coisa totalmente antibíblica, nem por isso são consideradas uma seita. Vamos considerar todos os batistas e presbiterianos também seitas, por seguir a teologia de Calvino que prega a predestinação, que diz que Jesus não morreu por todos, somente pelos eleitos, que não importa o que esses eleitos façam, eles não podem perder a salvação, e nem por isso são chamados de seitas. Vamos chamar também a Igreja Católica de seita, por colocar o Papa acima de tudo, por colocar a tradição eclesiástica acima da Bíblia, mas nem por isso são chamados de seita. Toda e qualquer igreja hoje está submetida a um suposto profeta ou dogma, então vamos considerá-las todas seitas. Ponto final. Inclusive, para ser Adventista do Sétimo Dia, tem que crer nessa mulher. Tem que crer no dom. Esse dom poderia ter sido manifestado em qualquer outra pessoa, mas Deus escolheu essa mulher. E outra. Quando uma pessoa decidir entrar para um sistema religioso, ela deve se submeter aos ensinos daquela denominação. Não faz sentido um pentecostal querer entrar para dentro de uma igreja presbiteriana. Quando uma pessoa entra para dentro do Adventismo, ela entra doutrinada. Nós não escondemos aquilo que queremos. Se uma pessoa discorda do Adventismo, ela deve procurar uma denominação onde ela se encaixe melhor. Isso aqui vale para qualquer denominação, não é só para o Adventismo, não. Essa igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Por quê? Porque tem um outro Jesus. Não é o Jesus da igreja Adventista do Sétimo Dia. É o Arcanjo Miguel. Aqui esse moço começou a mostrar a sua tendenciosidade. Que ele está querendo induzir você a crer que só o Adventismo pensa dessa maneira. Mas isso não é verdade. Observe aqui essa lista de eruditos que pensam da mesma forma. E nem por isso são chamados de hereges, nem as suas denominações chamadas de seitas. Nem calvinistas e arminianos. Os papais de vocês estão aí na lista. Eles também creem que Miguel é Jesus assim como Ellen White. E aí? Eles são hereges assim como Ellen White? As suas denominações são seitas assim como Adventismo? Vão tomar vergonha na cara. Parem de falar besteira. O que esses caras querem é denigrir a imagem da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa. Vocês nunca vão conseguir. Já dizia Paulo. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, aqui chamo seita. Assim eu sirvo o Deus de nossos pais.